A gente teve uma oficina agora aqui em Porto Alegre que estava fazendo o balanço de como está o desenvolvimento do Prolado na região sul. Do ponto de vista do Rio Grande do Sul, a gente tem alguns indicativos importantes. O fato de ter tido um crescimento grande no programa, eram cinco médicos participando no ano passado, agora são 123. Médicos estão em 66 mil típios e esses médicos estão podendo atuar de forma supervisionada nos locais sem maior necessidade desse profissional. E essa atuação supervisionada, ela é utilizada de uma série de suportes, que geralmente é um profissional que está mais distante, então ter oferta de suporte para o médico é algo fundamental. E o telesaúde, acho que é uma das questões chaves para esse processo. A partir do momento em que oferece a possibilidade de ter acesso ao núcleo, com a teleconsultoria, segundo opinião formativa, tanto para os profissionais que estão com acessos, não diretamente no ponto do telesaúde, mas que podem acessar a teleconsultoria e nisso o Rio Grande do Sul, o núcleo de teleconsultoria do Rio Grande do Sul tem sido fundamental não só para o estado, como para uma parte significativa do país, diversos estados e em outras regiões. Os médicos do provado também acabam acessando a teleconsultoria através do núcleo do Rio Grande do Sul. A oferta do 0800, que é uma oferta nova, é bastante importante para o programa, tem tido um núcleo de acessos crescente e o fato do médico ter esse suporte de um especialista em medicina de família e comunidade através do telefone no horário que ele está na unidade de saúde da família, também qualifica a sua atuação, diminui os encaminhamentos porventura de paria, por falta de ter uma comunicação com um colega de forma qualificada e baseada em evidência, como é a do telesaúde, também possibilita mais esse suporte mesmo, isso que a gente está querendo deixar bem claro, que o médico provado está sendo apoiado por uma série de ofertas aí que fazem parte do programa.